Aqui é o arcade, você pode jogar esses jogos aqui Tem uns jogos aqui Meio nada a ver, tem uns joguinho meio que Vou mostrar isso aqui pra vocês aqui Parece um... Tem joguinho de Atari Esse jogo aqui eu não gosto muito não, ele quer ficar atirando aqui É meio ruim de... De controlar, eu não sou muito bom nele não Você controla tudo pelo volante também Mas esse jogo é chato Um jogo que eu gosto é esse aqui ó Esse jogo que eu acho da hora Que é o... Beach Bag Race Parece com Mario Kart Parece com Mario Kart Você usa o volante pra... Pra fazer ele funcionar Você usa o volante e o acelerador Pra fazer ele funcionar E o freio claro Só que eu sou profissional no freio né né Que acelera bichão Escolhe ali o seu carrinho Escolhe ali o seu carrinho E o jogo é bom cara Tem aqui ó... É que nem o Mario Kart mesmo Acho que é o... É a mesma coisa do Mario Kart Eles devem ter comprado a Nivian Alguma coisa assim O direito de usar E é entertaining como eles dizem né Como diz o Kikão Sou bom Toma Olha mundo Ah caralho... O que é isso hein... Desvida o negócio daquele jeito ali... Oiii... 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 Olha só para lá caranguejo Cadê? Volta aqui vagabundo Isto é minha Vai tomar tiro agora Vai embora Ah não vai para frente Toma Hehehe Olha, atrevido dando tiro. Isso aqui é melhor que Fortnite. Porque no Fortnite eu não sei jogar, só morro toda hora naquele trem. Sou bom? É esse aí galera, esse jogo aqui eu acho da hora.